De volta! Tua mãe, ilumina os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Só um momento que eu tô cantando É meu pior castigo Pode dizer, pode dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Mentira que eu canto bem! E aí Sandrito, boa tarde pra você meu lindezo Olha o DJ me cornetando Meu beijo pras minhas lindezas de casa E aí Josi, como é que tá? Tamo aí querido, e você? O que você me conta? Vou bolar um bordão, que a pito toca? Sou eu que falo isso Eu que falo isso E aí gente, que a pito toca? Você sabe que esse bordão é dos mais antigos Que a pito toca? Meus avós falavam isso E aí, que a pito toca? Qual mais? Amanhã a gente podia abrir O que os mais antigos falavam? Então, amanhã a gente pode abrir Enquete com ditados populares, antigos É, outro dia a gente falou dos versinhos antigos Termos mais antigos Que é palavra de antigamente Que hoje em dia a meninada não sabe mais Palavras pitorescas É, e ditados populares amanhã Fala um ditado aí, personal balancete Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és Passarinho que acompanha morcego Acorda de ponta cabeça Acorda de ponta cabeça Rapidinho aqui a nossa chamadinha A gente vai mostrar hoje Aqui na nossa venenosa Você mandaria flores Pra aquela pessoa que você tem aquele ranço Pro seu inimigo Pra sua inimiga Então daqui a pouco Uma famosa que tem ranço da outra Mas mandou flores e ainda mandou um bilhetinho Super bonitinho A gente vai analisar se foi de verdade Ou se foi falsidade Quero mostrar também hoje uma campanha Que o Neymar tá estrelando Ele é garoto propaganda De uma marca de cuecas Que é da Kim Kardashian E aí tão criticando Porque tão dizendo Que ele não ficou legal Sendo garoto propaganda Que ele tá muito magro E que faltou alguma coisa Tão dizendo Que poderiam ter colocado o Zé Neto No lugar dele Então tem um amigo nosso também Pra bom entendedor Meia palavra basta Tem um amigo nosso também Que ia ser convidado Mas Pra quê? Pra estrelar essa marca de cuecas Da Kim Kardashian? É, é Então, mas ele tem esse corpo? É, é que não encontraram o tamanho ideal Roda a vinheta Roda a vinheta É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Cuel, ué, ué, ué Vamos lá, 1,46 Coitado, quem que é o amiguinho? Ah, um abraço pro Nelson Júnior Que tá no SP Record Às 10 para 7 da noite Tá lá em casa Tá assistindo a gente Lá na casa Nosso amigo Nelson Júnior Que manja de tudo Ah, esse Especialidade Maravilhoso Outro dia ele manja de cozinhar Você sabe disso Outro dia ele fez um pastel De cabotchan E ele tava tomando com vinho caro Que ele comprou Tudo a ver Nossa Cafona Raquel Cheirazade Recebe flores de Cariuxa Durante participação em podcast Ela fez um vídeo agradecendo Vamos ver Depois a gente vai discutir Olha o que a Cariuxa diz na cartinha dela Raquel Pedido de desculpas Não nos garante restabelecer O relacionamento com quem magoamos E humilhamos Entretanto Nos liberta da dor Da culpa e da injustiça Eu sei que errei com você E que minhas palavras e ações Te magoaram profundamente É normal que você esteja com raiva Quero pedir desculpas Do fundo do meu coração Você é uma pessoa muito especial pra mim E não merecia ser tratada daquela forma Prometo me esforçar Pra ser uma pessoa melhor Me perdoa Alessandra Firmino A Cariuxa Olha aqui a cartinha dela E aí Pra vocês verem Ela vai mostrar as flores Um arranjo bem bonito por sinal Olha aí E você A Raquel A Raquel recebeu as flores Durante o podcast Levou pra casa E fez esse videozinho Agradecendo Sim, ela perdoou Se eu perdoaria Sim Perdoaria Eu sou uma pessoa de bom coração Entendi E você Que bom Eu nem ficaria com O que a personal Balancete O Talessinha torcendo Perdoou todo mundo Não, eu acho que sim Só não me faça de novo, né Porque ali é um jogo É um jogo As duas brigaram ali Porque era por conta do prêmio E é um jogo emocional também Uma pegando no pé da outra Mas eu acho que já passou Saíram da fazenda E agora cada uma Segue o seu destino Até porque perdoar Deixa mais leve Mas achei um gesto bem bacana A Cariúcha Ela percebeu Que ela pisou na bola feita É, porque ela percebeu fora Que ela extrapolou Que a Raquel não tinha falado E que ela tava sendo rejeitada aqui fora Então eu acho que foi um gesto Se for de coração Tá aí É válido Parabéns Pra Cariúcha Agora olha o perrengue A cantora A cantora Ludmilla Que está em Miami Nos Estados Unidos Usou as redes sociais Pra contar Que perdeu todos os seus cartões De crédito Cartões sem limite Tem o vídeo Sandrito Conta pra gente Ludmilla Gente vamos a primeira tour Da viagem A gente acabou de chegar aqui em Miami Aí tu Fomos em casa Deixamos as coisas Descansamos um pouco E a gente foi sair pra almoçar Fui pegar as coisas Cadê a minha carteira de cartões Meus cartões sem limite Meus cartões Todos os meus cartões Eu perdi Simplesmente todas 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 Que perrengue chique né Mas essa foto Volta lá na foto Gente Ela encontrou Nos achados e perdidos Do aeroporto A sorte dela Que ela perdeu Lá nos Estados Unidos Encontrou toda a carteira Olha só Ajoelhou Agradeceu Achei Tava no achados e perdidos Tinha deixado Dentro do baú Da primeira classe Apesar que é o seguinte A gente não pode falar Também Se fosse aqui no Brasil Alguém já tinha pego Porque nem todo mundo É A maioria é honesta Nesse Brasil A gente tem muitos problemas E lá nos Estados Unidos Também tem problemas Outro dia Quem que Aquele que você É o GG lá Como é que chama O Léo Santana Eles foram furtados lá E a Lore em Prota É Estouraram o parabrisa Do carro deles E levaram as coisas Os pertences lá Então problema Todo país tem né Não poderia acontecer No Brasil também Mas foi um perrengue chique Sim Encontrou na primeira classe No baú da primeira classe Olha só Você já Os cartões sem limite Não porque eu nem tenho O cartão sem limite Cara Olha lá o personal Tá querendo mentir pra gente Eu nem tenho isso É fazendeira E tá falando Eu nem sei o que é cartão sem limite Ela não tem Ela não carrega o cartão sem limite Sabe por quê? Porque a funcionária dela Carrega e paga as contas pra ela Que funcionária? Personal Olha o personal balancete Tá mais quebrada Que arroz de terceira Mas ela leva o seu cartão black É por isso que eu percebi Que tá faltando um dinheiro Deixa eu ver aqui na minha conta No aplicativo O personal tá me surrupiando Jogador Lionel Messi Fez uma linda surpresa Para os filhos Levou o cantor Ed Sheeran Pra conhecer Os tchutchucos Cadê? Como é que é o nome do cantor? Ed Sheeran Ed Sheeran É nome complicado né? Ed Silva podia ser Vai Ed João Eles colocaram o vídeo O Messi filmando Mas os meninos aí São muito fãs Tanto os meninos Quanto a esposa também do Messi E aí ele colocou esse vídeo Super fofo Olha esse menino do meio aí É a cara do Messi Dos meninos acompanhando São três filhos que ele tem Eu tinha falado dois Ele vai aparecer agora? Mas são três Não, não tem o momento Nasceu agora o terceiro filho dele? Não tem o momento Que o Ed chega Mas aí tem o registro da foto Olha só Ah O Ed que tem músicas lindíssimas né? É Coloca uma música aí A música que eu mais gosto É daquele filme Como eu era antes de você Que é linda a música Você não era repórter do povo Ô Josi Como eu era antes de você Ô Josi Ele que canta aquela música Ele que fez um túmulo lá De não sei quantos milhões Foi A gente mostrou ele Semana passada aqui Na Hora da Venenosa Que ele tá construindo Na casa dele No subsolo Numa gruta Lá ele tá construindo Uma capela E ele é baixinho também Porque ele quer ser enterrado Na própria casa Porque o Messi tem o que? Um metro e meio? É um túmulo de milhões Tá aí Super simpático Mas você sabe Tem uma história muito legal É Teve um menininho Um fã Que esses tempos atrás Mandou uma cartinha pra ele Ó Essa música É essa música mesmo É do filme Como eu era antes de você E aí O menininho Mandou uma cartinha pra ele Convidando o Ed Pro aniversário dele E ele foi? Não Ele não foi Mas ele mandou uma caixa Pro menininho Uma caixa gigantesca Com camiseta Com CDs dele Todos autografados Com violão também autografado E aí o menino ficou super feliz Porque é o seguinte Não é porque Ah é o Messi Que tem muito Artista muito famoso Que não é tão acessível É Eu acho que Não Mas aqui também É porque É Messi né meu bem Então mas mesmo assim Tem muitos cantores Que não tão nem aí E eu acredito que os dois São amigos né Quem pode pode né Quem não pode Se sacode Vou eu querer receber Backstreet Boys na minha casa Calwan Raymond Olha Backstreet Boys É mais fácil Então ó Eu respondendo a enquete de hoje Eu queria receber na minha casa Não eu lembrei De quem eu queria mesmo receber De quem eu queria mesmo receber É Henrique E Juliano Ah é sério Queria muito receber Calma aí Deixa eu ligar Acho que Henrique e Juliano Tá mais fácil Eu acho que sim Backstreet Boys e Calwan Raymond Calwan é da Globo Não vai vir na minha casa Não não vem Pelo contrário A hora que ele fica sabendo Ele vai fugir de mim E outra Mas olha Henrique e Juliano Mostra aqui Deixa eu tocar a música Henrique e Juliano Gilzinho Gilzinho Poderia ser Gilzinho Aí já foi lá pro Rio de Janeiro Já lembrou Ó Vai dar um vídeo aqui Ó Ó Sabe quem é? O Netinho do Piquica Filho da Isabela Nossa companheira de trabalho também Nossa cinegrafista aqui do estúdio O João E ele é botafoguense, Josi Mentira Como assim? O Piquica é santista E ele é botafoguense Mas por que que ele é botafogo? Porque tá no líder do campeonato Você entendeu? Maravilha Ah é por isso então? João Cinco anos Você lembra quando você tinha cinco anos? Lembro Eu também lembro Lembro Era uma vida São as primeiras memórias Era uma vida dura Lascada É sério? Por que? Ah porque sim né Antigamente Você trabalhou na roça? Não Mas meus pais trabalhavam na roça Ué E era vida dura pra você? Mas era Antigamente a gente tomava guaraná Só nas datas festivas Vamos mudar de assunto Senão você vai chorar Não comia salgadinho Iogurte assim como a meninada Hoje come todos os dias Vamos mudar de assunto Era difícil Nossa que é boa Vamos mudar de assunto Calma aí Dá um dinheiro pra ela Que passa É por isso que hoje eu me empanturro É mais ou menos isso 1h56 O jogador Neymar É a nova estrela de uma campanha de cuecas da marca de Kim Kardashian Não vai mostrar foto dele de cueca não Não, claro que não Eu vou mostrar um vídeo Solta o vídeo Não, pelo amor de Deus Solta o vídeo que eu quero analisar Atenção mulherada Vamos analisar se ele se deu bem ou não nessa campanha Fala Neymar Fala meu lindês É o ápice do futebol É onde todas as pessoas vibram É o que as pessoas do estádio É verdade Então fazer lua Jogar bola é difícil Tem que fazer campanha E eu praticamente usar Esse lua É vitórias Maris 15 Olha só Uma rapper americana A Zélia Benkis Que tem 32 anos É Estão criticando Eu não conheço essa rapper Mas ela é muito famosa A Zélia E aí ela criticou a escolha do Neymar Como modelo pra essa campanha Da Grif e da Kim Kardashian Ah é? Por quê? Segundo ela Isso é o que ela disse Está em todas as redes sociais Mas esse vídeo da campanha que ele postou Lá no Instagram dele Já tem milhões Eu acho que passa de 2 milhões De visualizações Está bombando Só a personal já entrou 300 vezes Então Mas a Zélia diz Que ele está muito magro Ah E aí ela falou outra coisa Tinha que estar mais gordo? Que eu também não posso dizer Mais gordo ela só me chama Ela falou que deveriam Deveriam ter escolhido Alguém Mais poderoso Alguém mais potente Pra estrelar a campanha Príncipe O rei lá da Inglaterra? Não poderoso em outro sentido Ela quis dizer que É meia boca É Que ele é meia boca Não vestiu a cueca de acordo Entendeu? É que a cueca não ficou legal Talvez o Zé Neto Talvez seja a cor Talvez o Zé Neto daria certo Talvez seja a cor da cueca Estão dizendo Personal Balancete Coloquei O Zé Neto Será que Zé Neto Ele está assistindo a gente Queremos você aqui Zé Neto Queremos você aqui Será que Zé Neto Daria certo nessa campanha Da Kim Kardashian De cuecas Porque falaram com o Neymar Não rolou Não rolou Ai, meu Deus do céu Que que é isso? Olha, e ainda teve o nosso amigo Que parou a imagem Eu achei Eu não acredito nisso Não, vamos colocar o Galo aqui Não, coloca o Galo Pelo amor de Deus Que isso? Ele ainda trava a imagem Mas está bonito Está bonito Eu gosto do Neymar Segura aqui, Neymar Não achei que ele está tão magro Segura aqui o Galo Mas eu entendi o pensamento Eu entendi o pensamento Aqui da rapper Eu acho que ela queria Alguém mais bombado Pelo amor de Deus Eu acho que ela tem um